Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Vamos dançar, vamos bailar Seja bom, olha tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Vamos dançar, vamos bailar Vamos dançar, vamos bailar Vamos dançar, vamos bailar Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo Viva, cintura chona, na meia volta, dança com tudo A dolarita, cintura chona, na meia volta, dança com tudo E hoje vamos ao passo, ele tcheque, 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 tcheque. Ele é a gama, ele é a rua, teme, tcheque, 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 tcheque. peça na manhã eu já comei no meu carro se eu tirei o sol e a sac ήταν no meu cara e li e rica E não se vai É que a galera vou 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 É que a galera vai É que a galera vou É que a galera vou Música 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 Música